Em 5 segundos, Alerta Geral. Olá, ouvinte, internauta, seja bem-vindo, bem-vindo ao Jornal Alerta Geral, especial Caminhos da Aposentadoria, neste bate-papo matinal com o professor e advogado Paulo Bacelar. Com os caminhos da sua aposentadoria, ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo, já está pronto o professor Paulo Bacelar, bom dia. Paulo Bacelar, o advogado popular. Prontíssimo, Luziano, prontíssimo aqui junto com você, mais uma vez, para a gente responder e tirar todas as dúvidas dos nossos ouvintes. O professor Paulo Bacelar disse que estava pronto, prontíssimo, mas ele ficou ajeitando aqui a camisa. Mas é assim, com descontração e muita informação para você, que a gente conversa, começa o bate-papo, pois não, professor Paulo Bacelar? Pronto na cabeça, né, Luziano? Então, a primeira pergunta é de Icapuí, Rita de Cássia. Sou casado e meu esposo é aposentado pela agricultura. Como eu faço para usar as provas dele quando for pedir a minha aposentadoria? Sempre trabalhamos juntos na roça. E aí, qual é o caminho da aposentadoria da Rita de Cássia, professor? É, pode utilizar os mesmos documentos dele. Os mesmos documentos que ele usou para a aposentadoria dele, pode usar para ela também. Agora, como ele se aposentou, é importante ele demonstrar, ela demonstrar que mesmo após a aposentadoria dele, ela continuou trabalhando, ele continuou trabalhando na roça junto com ela, porque a agricultura, a agricultora e o agricultor, ele se aposenta, Luziano, ou estando trabalhando na data exata onde faz, onde completa a idade, 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. Tem que estar trabalhando na roça no momento do pedido da aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, sempre lembrar daquele dever de casa que quem trabalha no campo precisa ter. Não adianta apenas contribuir para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, imaginando que vai ganhar, garantir a aposentadoria, assim como outros benefícios da Previdência Social. Exatamente, precisa ter provas, materiais, documentos, escritos, onde tem escrito a profissão de agricultora, agricultura. Então, agricultor, agricultora, muitas vezes a mulher tem um nome doméstico, né? Mas o homem, sendo agricultor, a mulher doméstica, ela trabalha junto com a família, então também foi acolhido, que ela também é agricultora e ela pode usar essa documentação do marido. Da cidade de Camusim, a pergunta da Raimunda, fiz 65 anos de idade e tenho 15 anos de contribuição previdenciária pagos. Como fazer para eu me aposentar? Está fácil, hein, professor Paulo Bacelar? Já está com todas as condições implementadas para a aposentadoria. Ela precisa ter o acesso ao gov.br, a senha do gov.br. Lembrando que essa senha, Luziano, não é só para o meu INSS, não é só para o INSS digital. Essa senha do gov, ela serve para vários outros serviços, na Receita Federal, no DETRAN e muitos outros. Então, cuidado com essa senha, mas ela precisa entrar no meu INSS, meu.insss.gov.br e fazer o pedido da aposentadoria de via online, de via digital. E ela pode juntar a documentação da aposentadoria dela ou simplesmente fazer o pedido e analisar o que diz dela, como é que está o que diz, e está realmente com todas as contribuições, com todos os vínculos trabalhados lá no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o KINIS, para ela poder se aposentar de uma forma rápida. Se ela tiver realmente tudo certinho no KINIS com 15 anos, o INSS digital agora já usa a inteligência artificial, né? Então, ele pode já aposentar em minutos, aquela pessoa que já tem todos os vínculos no KINIS sem nenhuma pendência. É interessante aqui nessa pergunta da Raimunda, professor Paulo Bacelai, para você mulher, a mulher se aposenta com 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Neste caso, a Raimunda tem 65 anos de idade. Aí, não é que ela tenha perdido 3 anos, perdeu 3 anos, mas é porque ela ainda não tinha aquele dever de casa de 15 anos de contribuição para a Previdência Social. Os dois requisitos, idade e tempo de contribuição. Mais uma dúvida agora do Ayrton em Calcaia. Eu faço meu benefício, ou pedi meu benefício, foi negado 3 vezes na assistência social. O que faço agora, nesse caso, após tantas negativas, professor Paulo Bacelai? Olha, a ideia é analisar a documentação, ver por que foi negado, quais foram os motivos para poder ter uma saída ou administrativa ou judicial desse caso. Então, cada caso, Luziano, tem que ser analisado. Então, ela deve procurar um advogado dela de confiança, da cidade onde ela mora, para poder fazer essa análise e os requerimentos possíveis. Você tem dúvida nessa área da Previdência Social? Manda o seu recado, porque a gente faz questão de responder. É ter um pouco de paciência, porque tem muitas perguntas, mas a orientação será dada neste horário. E o nosso WhatsApp, 085-99273-4353. Fátima, em Calcaia, minha mãe é costureira, tem 60 anos de idade. Com quantos anos ela pode pedir a aposentadoria, professor Paulo Bacelai? Ela precisa ter 15 anos de contribuição, contribuindo em dia, né? Sempre, sem perder a qualidade de segurado, pagando a contribuição todo mês. E chegar aos 62 anos de idade e ter completado 15 anos de contribuição, para ela poder se aposentar. Inês, em Kixiramubim, sou agricultor e tenho 58 anos de idade. Quando posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? O que preciso como prova para apresentar ao INSS? Olha, a DAP é ainda uma prova importante, né? É a declaração de aptidão, né? Do agricultor, pode fazer também outras provas, trazer outras provas, como uma procuração, Luzano, que ela tenha dado alguma vez na vida, que tenha atividade de agricultor na procuração. Um registro na escola. Eu acho que todo agricultor, né? Deve ter registrado seus filhos nas escolas. Então, isso aí pode ser buscado a ficha de inscrição daquele aluno que tenha a profissão do pai. Muitas vezes a pessoa não vai atrás dessa documentação. O inteiro teor também da certidão de nascimento dos filhos, onde consta a profissão dos pais. Então, tudo isso pode servir como prova para ela pedir aposentadoria e se aposentar de uma forma tranquila, sem necessidade de uma ação judicial. Professor Paulo Bacela, eu estou tentando resgatar uma das primeiras perguntas que nós fizemos aqui. E você foi da Rita de Cássia, a pergunta. E você falou sobre a importância das pessoas consultarem o KINIS para terem segurança sobre o tempo de contribuição. E tem uma pergunta agora, da Luana em Fortaleza, com o seguinte conteúdo. Quero saber como e onde consultar o tempo que eu paguei e quanto tempo tenho que pagar para eu me aposentar. Tenho 60 anos de idade. Tem que baixar o seu KINIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que está no Cadastro Nacional de Informações Sociais, desculpa, que está no INSS Digital, no endereço do meu.inss.gov.br. Lá você entra com a sua senha GOV e você vai baixar o cadastro de contribuições. Nesse cadastro, você vai verificar se tem todos os vínculos que você trabalhou de carteira assinada, se todas as contribuições que você fez foram pagas em dia ou em atraso. Tudo isso vai ser analisado para saber se você já tem direito ou quando você terá direito à aposentadoria. consomar quanto tempo você tem hoje para ver quando você vai atingir os 15 anos de contribuição que é para a sua aposentadoria. Mais uma dúvida agora do Ernesto em Aratuba. Tenho 49 anos de idade e trabalho em uma empresa de fundição há 29 anos. Já posso dar entrada na minha aposentadoria? 49 anos de idade. É, 49 anos de idade. Tem que ter pelo menos 25 anos de contribuição antes de 2013. Desculpa, antes de 13 de novembro de 2019. Inclusive, na semana passada foi o aniversário da reforma da Previdência, né? Cinco anos da reforma da Previdência no dia 13 de novembro de 2019. E aí já temos cinco anos dessa reforma que foi feita aí pelo governo anterior. Então, ele pode se aposentar se tiver condições de provar atividade especial de 25 anos completos até essa data de 13 de novembro de 2019. Fora isso, ele teria que ter agora 60 anos de idade no mínimo pra se aposentar. Você tem dúvida na área da Previdência Social? Manda o seu recado 085-99273-4353. Joana Oliveira, em Juazeiro do Norte. Sou costureira, vou fazer 55 anos de idade e não tenho contribuição. O que eu faço para garantir minha aposentadoria? 55 anos de idade, professor. É, 55, falta ainda 12, né? Não, desculpa, 7. 7 pra idade, mas zero contribuição. Se ela nunca contribuiu, ela deve começar a contribuir agora e irá se aposentar daqui a 15 anos. Mas vale a pena, né, professor? Vale a pena, sim. Ela continua contribuindo. Pode pagar no código 1473, que é código de facultativo 11%, pra ela ter uma aposentadoria daqui a 15 anos. Uma vez, eu falei com a minha sogra, ela foi sócia de uma empresa, ela teve buffet e tudo e parou de contribuir. O marido se aposentou e ela deixou de contribuir. Desde 2005, quando eu entrei no INSS, eu falei, contribua. Ela hoje já está com mais de 70 anos, não contribuiu e não se aposentou. Quer dizer, é uma pessoa que já teve empresa, já foi empresária, já teve buffet, parou de contribuir, né? E não contribuiu, eu falei pra ela em 2005. Quer dizer, se ela tivesse me ouvido... Há 18 anos. Há 18 anos atrás. Se ela tivesse contribuído, já tinha se aposentado há uns 5 anos atrás, ou 6, né? E hoje estava, pelo menos... Ela não confiou no genro, professor Paulo Bacelar? Pelo menos um salário mínimo a mais, né? Pra ajudar nas contas. Porque o senhor Paulo Bacelar não confiou no genro? Não confiou no genro, tá vendo? Não foi ouvinte do programa, alerta geral. Mas assim, a pessoa acha, ah, porque já estou com uma certa idade, né? Mas a pessoa hoje vive muito, né? Então ela vai se aposentar lá na frente, com 70 e poucos anos, mas vai curtir essa aposentadoria ainda, como ela hoje está aí com 70 anos, jovem ainda, ativa, e não tem aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, é interessante porque as pessoas com idade mais avançada não querem contribuir porque acham que não vale a pena, mas você acaba dizendo que vale a pena, eu concordo também com esse conceito, mas tem outro detalhe também. E aí, ao mesmo tempo, pergunta. Quem contribui, por exemplo, como a nossa ouvinte aqui, que está com 55 anos de idade, a Joana Oliveira. Se ela contribuir, a aposentadoria vai ser garantida com 15 anos de contribuição ininterruptos aos 70 anos de idade. Nesse intervalo, se acontecer algum problema de saúde, ela tem direito para o seu benefício? Se tiver um AVC, se tiver uma paralisia, alguma coisa. Um amigo meu agora de moto, se ele estivesse pilotando em uma viagem, poderia ter tido um acidente, porque ele teve um AVC em casa, de uma hora para outra, né? Qual a idade do Sr. Paulo Bassano? Deve ter no máximo 45, no máximo 50 anos de idade, acho que nem tem 50 ainda, tem 40 e poucos anos. E teve um AVC de uma hora para outra, quer dizer, acontece as interpéries, né? Acontece isso. E a Previdência, ela serve exatamente para isso, como você fala sempre, o guarda-chuva da Previdência. Para quando você tem um risco social e a Previdência vai agir naquele momento. Então, não é só a aposentadoria, né? Sabendo que ela vai curtir a aposentadoria aos 70 anos de idade. Mas, continue com essa ideia e comece a contribuir. Você que é costureira, você pode pagar com o código 1163, que é contribuinte individual, no valor de 11% do salário mínimo de valor. Luziano, é um valor baixo. Ainda a Previdência Pública é um grande investimento, é o maior investimento ainda que tem, melhor do que a iniciativa privada, porque não tem como você pagar R$ 155 por mês e se aposentar com o valor de um salário mínimo quando tiver direito. Tereza Silva, em Uruburetama. Queria saber se eu me casar, vou perder a pensão por morte do meu marido? Comecei a receber o benefício em 2008 e continuo recebendo até hoje. É, se for do regime geral de Previdência, né? Se a pessoa for segurada na Previdência do regime geral, ou seja, o benefício é do INSS, ela não tem problema se ela casar. Pode casar à vontade que ela não vai ter problema. Agora, se ela herda a pensão de um ex-servidor público estadual do Ceará... Ainda tem isso ainda, existe ainda na legislação previdenciária do Estado do Ceará, e aí, só copiando aqui, o IPAUI também copia essa ideia, se o segurado era do Estado do Ceará e gerou uma pensão por morte, o dependente que tem a pensão não pode casar porque perde a pensão. Mas, sendo do INSS, não tem problema, pode casar. Anote aí, 085-99273-4353. Mande a sua dúvida e aqui você tem a orientação segura. Pedro, em que xadar? 61 anos de idade, 35 anos de contribuição. Já posso pedir a minha aposentadoria? Quantos anos? 61 anos de idade. Pode ir. 35 anos de contribuição. Ele já fechou o tempo mínimo, que é de 35, para fazer uma regra de transição. 61 com 35 dá 96, né? Regra de pontos não dá. Regra da idade mínima, 63 anos e meio, também não dá. Olha, usando essa regra da pontuação da idade mínima, é 63 anos e meio, 2024. Em 2025, ela vai para 64, 2026 para 64 e meio, em 2027, 65. Ou seja, em 2027, não vai ter mais idade mínima menos do que 65 anos. No caso dos homens. No caso dos homens, né? E a mulher, 58 anos e meio agora, aí vai subindo até 62. Então, ele ainda não tem nem a regra de pontos, nem a regra da idade mínima. Mas vamos ver se tem a regra de pedágio. Ele precisa ter um pedágio de quanto tempo faltava para atingir 35 em 2019. Se ele tem 35 hoje, 5 anos. Então, o pedágio é de 5 anos. Ele se aposenta com 40 anos de contribuição. Se ele tem 61, são mais 5, né? 66 anos. 66. Então, ele vai atingir 65 antes do pedágio. Então, ele vai se aposentar com 65 anos de idade. Pergunta do José Mauro, em Pacuti. Trabalho de carteira assinada e também sou agricultor. Posso me aposentar como agricultor? Eu consigo escolher a melhor aposentadoria? Aqui é a pizza, né, professor Paulo Bacelar? É. Se você vai se aposentar e não tem os 15 anos complexos como agricultor, você vai poder usar tempos de carteira assinada, tempos urbanos. Essa aposentadoria é chamada de aposentadoria híbrida. Mas essa aposentadoria sendo híbrida, vai para a regra da idade maior, que é a idade urbana, que é 65 anos. Se você usa tempo urbano com tempo rural, você se aposenta com 65 anos de idade. Mauro Jorge, em Guaraciaba do Norte, tenho 59 anos de idade, 30 anos e 5 meses de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? É, já vou fazer aqui já uma conta rápida, ele só se aposenta realmente com 65. Olha, no nosso ouvinte anterior, que já tinha 35, só vai se aposentar com 65. Ele que ainda tem 31, né? Não é isso? 31? Exatamente. 31, ele só vai se aposentar com 65 também. Línea direta 085-99273-4353. Alex Nunes, em Fortaleza. Minha mãe faleceu e era aposentada do Estado e ganhava um salário e meio. Meu pai também é aposentado, mas por pouco tempo de serviço. Queria saber se o valor que meu pai vai receber será o maior valor ou só vai receber um percentual do valor correspondente à aposentadoria da mãe. É, se a mãe faleceu, né? A mãe faleceu, né? A pensão por morte para um dependente é 60% do valor da aposentadoria que a pessoa recebia. Independente da idade, do beneficiário, da beneficiária? Independentemente da idade. Se ela tiver 45 anos de idade ou mais, a pensão será vitalícia. Só muda isso. Mas o valor da pensão é 60% do valor da aposentadoria. Salvo se o dependente for inválido. Se o dependente for inválido, aí a cota da pensão será de 100%. Ela não sendo inválida, é 60% do valor da pensão por morte. Regina Duarte em Cedro, professor Paulo Bacelar, é empregada doméstica, tem 12 anos nessa atividade, 59 anos de idade. Ela não diz se é empregada doméstica com carteira assinada. Mas vamos considerar que seja, né? Então com 12 anos de contribuição, 69 anos de idade, 3 para lá, 3 para cá. Ainda faltam 3 anos para ela completar os 15 anos de contribuição. Agora é importante, se ela tiver com a carteira assinada e o patrão não pagar as contribuições, ela se aposenta com a carteira assinada. Importante a empregada doméstica é trabalhar numa casa e ter a sua carteira assinada. É bom para ela, que já tem as contribuições presumidamente recolhidas, e é bom para o patrão que também está com a sua empregada protegida pela Previdência Social. Bernadette, em Missão Velha, tenho 59 anos de idade e sou agricultura. Quando posso me aposentar? Já tem a idade mínima, né? Que era de 55. Se ela tiver as provas de que ela trabalhou como agricultora até os 55 anos de idade, e tem as provas de agricultora, ela já pode pedir aposentadoria. Roberto, em Iguatú, meu irmão tem um filho com autismo e é viúvo. Gostaria de saber se ele pode receber algum benefício do INSS? Não, se ele tiver mais de 65 anos de idade, ele pode pedir o BPC, e esse BPC não vai interferir no benefício que ele recebe para o filho. Rita de Cássia em Acopiara, coladinha ali em Iguatú, tenho TDAH elevado. Gostaria de saber se posso receber algum benefício? Pois tenho dificuldade de trabalhar. Pronto. Essa questão do TDAH e outras doenças que impede a pessoa de trabalhar, é garantido a ela um auxílio doença ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez. Mas tem que ter duas coisas. A condição de segurado, ela precisa estar contribuindo, precisa estar na qualidade de segurado da Previdência, e essa doença dela, seja qual for, TDAH e outras doenças, tem que ter um atestado médico dizendo que ela está incapacitada para o trabalho. Se ela já se sente incapaz para o trabalho, ela precisa ter um laudo médico ou atestado para poder pedir o benefício do auxílio doença. Você tem dúvida na área da Previdência Social? Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Quando você ir escrever o texto, diga em que cidade você se encontra, porque é uma informação bem preciosa para todos nós que fazemos o Jornal Alerta Geral. Vieira, em Pentecoste, tenho 56 anos de idade e 28 anos de contribuição. Sempre fiz a contribuição de 20% do meu salário. Essa aposentadoria é fixa ou vai decair em relação ao que recebe? Não, vai ser uma média e dessa média ainda tem um percentual. Então, ele está contribuindo, ele vai ter uma média de contribuições de todo o período que ele contribuiu. Se ele está pagando no código de 20%, eu presumo que ele está contribuindo acima do salário mínimo. Então, vai ser uma média de todo o período contributivo, desde julho de 94. Quando ele tiver para aposentar, vai fazer essa média e dessa média vai multiplicar pelo um percentual que vai depender do tempo de contribuição, chegando a 100% quando ele contribuir 40 anos de contribuição. Fausto Santos em Calcaia, só aposentado. E minha esposa, não. Quando ela for dar a entrada no pedido de aposentadoria, a minha aposentadoria vai prejudicar o benefício dela? Nenhuma relação, né, professor Paulo Bacelar? Não, se for aposentadoria, não. Não tem nenhuma relação de aposentadoria com aposentadoria. O que pode haver é quando a pessoa tem um BPC e aí o marido se aposenta. Aí, depende, dentro do caso, a renda familiar pode ser alterada e aí o BPC pode ser suspenso. Mas, sendo aposentadoria, não tem problema nenhum. A Ana Carla, em Juazeiro do Norte, diz que está grávida. Já são mais de cinco meses de gravidez e quer saber se pode dar entrada no benefício da licença maternidade, do salário maternidade. Aí, por ser gêmeo, a gravidez, tem alguma mudança, professor Paulo Bacelar? Nenhuma. O fato gerador é o parto. Então, se for parto de quíntuplos, de quádruplos, de três gêmeos, não tem nenhuma alteração. É um salário só. Podia alterar isso, né, Luciano? É mesmo, senhor Paulo Bacelar? Dois meninos, dois salários. É, pelo menos três, né? Porque aí são duas cuidadoras, duas babás, três babás, quatro babás. Na verdade, o parto é um só, né? Mas tem que esperar o filho. Então, poderia ser considerado dois partos, né? Esperar o outro menino sair, né? Da barriga. Então, podia pensar nisso aí. Realmente, a pessoa tem quíntuplos, vai ser um salário só. Difícil, né? Vamos mudar isso aí. Se o salário maternidade é pra manter aquela criança, né, nos primeiros meses, do seu benefício, do que você não pode trabalhar nesse período, eu acho que quíntuplo seria até um período maior, até. Mas, veja bem, ela sendo, está no grávida já, ela pode contribuir pra ser considerada como segurada da previdência na data do parto. Ela tem que contribuir antes do parto, pra ela garantir a ela o salário maternidade. Paulo Guimarães, em Cascavel, eu tenho 62 anos de idade e tenho contribuições da Previdência Social por mais de 18 anos. Atualmente, sou funcionário público municipal, que é regime próprio. Há 18 anos também. 18 anos de um lado e 18 anos de outro. Creio que posso requerer duas aposentadorias quando completar a idade. Qual delas faça o requerimento primeiro? Do INSS ou da Capreve, que é a Caixa de Previdência do município de Cascavel? Tanto faz. Paralelo, né, professor? Um benefício não tem relação com o outro, você pode pedir ao mesmo tempo todos os dois benefícios. Professor Paulo Bacelar, um ouvinte não quis se identificar. Eu, geralmente, deixo as perguntas sem identificação pra gaveta, né? Porque eu quero que você, ouvinte internauta, diga o seu nome, em que cidade você se encontra. Mas eu vou fazer essa pergunta aqui porque a resposta é importantíssima do ponto de vista didático e da educação previdenciária pra muita gente. Como eu faço para contribuir com o INSS? Tenho 38 anos de idade. Qual o código que devo pagar como dona de casa? Como dona de casa, ela precisa estar cadastrada no Cade Único, não ter renda declarada no Cade Único. A renda no Cade Único tem que ficar zero. Um alerta pra todos que têm contribuição de dona de casa e tem o Cade Único, mas tem lá uma renda de R$10, uma renda de R$100, uma renda de R$300, não pode ter renda pra dona de casa pagar no Código de Dona de Casa, que é o Código 1929. Então ela pode contribuir com o Código 1929, que é 5% do salário mínimo, R$1.412 vezes 5%. R$70,00. R$70,00 e R$60,00, R$70,00. Sou ouvinte do programa, todo sábado estou na escuta, realmente muito importante esse programa. Valeu, Juscelia. Ela diz, tenho 44 anos de idade, meu esposo 50 anos de idade, nunca trabalhamos com carteira assinada, somos autônomos, nunca contribuímos para a Previdência Social, estamos no Cade Único, Bolsa Família. Qual o melhor código para contribuirmos? Pois é, o código, se ela não tem renda nenhuma, não é isso? Nenhuma. Não tem renda nenhuma, ela está no Cade Único, é exatamente a situação da dona de casa. Se ela é dona de casa e não trabalha, não tem renda, está no Cade Único, ela pode contribuir no Código 1929, que é o código de 5% do salário mínimo. Aí, professor Paulo Bacelar, como a Juscelia tem 44 anos de idade, aos 60 anos, se ela começar a contribuir hoje, aos 62 anos de idade, vai ter os 15 anos de contribuição e garantir a aposentadoria. Do mesmo jeito, o esposo hoje com 50 anos de idade. Tem gente que está no início, realmente, de completar os 15 anos com 62 ou 15 anos com 65, né? Então, essas pessoas não podem deixar de contribuir nem um mês, tem que contribuir todo mês até completar a idade. Línea direta do Alerta Geral 085-99273-4353, Fátima, em Aracati. Tenho 14 anos e 7 meses de contribuição, pago meu INSS pelo MEI e já tenho 61 anos de idade. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Faltam um ano para a idade e poucos meses para completar os 15 anos. Então, ela continua como MEI. Agora, é uma dica para o MEI, Luziano, uma informação importante para o MEI. O MEI, ele é diferente daquele autônomo que paga porque quer. Paga no mês que recebe um dinheiro ou o mês que ele contribui e não fica débito, não fica dívida. O MEI, não. Se você não contribuir, aquele MEI será considerado em débito e a Receita Federal pode cobrar. Então, você que quer contribuir como MEI somente para se aposentar, não é uma boa dica porque você não pode deixar de contribuir e você pode também, na hora que aposentar, tem que continuar contribuindo porque o MEI é uma empresa. Mais uma dúvida agora do Ivanildo Martins, em Santa Quitéria, nos acompanhando pela FM 97.3. Trabalhei 15 anos de carteira assinada, tenho 52 anos de idade e parei de contribuir de carteira assinada para me aposentar como agricultor com 60 anos de idade. Vou conseguir? Professor Paulo Bacelá, será que você vai jogar sal no café do nosso ouvinte Ivanildo Martins? Não, mas é para ele se aposentar como agricultor, ele precisa comprovar 15 anos de atividade rural fora essas contribuições que ele tem, né? É de carteira assinada, né? Exatamente, ele tem 15 anos de carteira assinada. Tem que excluir esse período de carteira e você pode ter tempo rural antes do período da carteira e depois do período da carteira. Somados, se der 15 anos, aí você se aposenta como agricultor. Se você não tiver 15 anos somente como agricultor, aí você terá que esperar os 65 anos de idade para se aposentar como trabalhador urbano. Ou seja, professor Paulo Bacelá, eu vou fazer uma provocação, Ivanildo, ao mesmo tempo uma dica que é bem preciosa dentro da linha da educação previdenciária do Jornal Alerta Geral. Ele tem 52 anos de idade, tem 15 anos de contribuição como trabalhador urbano para se aposentar como agricultor aos 60 anos de idade. Ele não vai ter esse tempo porque entre 52 e 60 vai ter apenas 8 anos de comprovação de atividade rural. Se ele tiver período anterior à carteira, pode somar. Então, professor Paulo Bacelá, se ele não tiver esse período na área agrícola antes dos 15 anos de trabalhador rural, de trabalhador urbano, ele vai precisar esperar os 65 anos de idade para se aposentar. Agora, a pergunta, neste intervalo de 52 anos de idade até os 65 anos de idade, o que deve fazer o Ivanildo voltar a contribuir? É, porque ele vai deixar de ser segurado. Se ele não tiver esses 15 anos, ele já pode, nessa ouvida dessa dúvida dele, já tomar a sua decisão. Se você não tiver os 15 anos somados o tempo antes à carteira e depois, você volte a contribuir como contribuinte individual ou até como facultativo, para você não ter mais, você se voltar a ser segurado da Previdência, porque você já não é mais segurado da Previdência se você não tiver a prova rural. Olha, pagar sindicato não é garantia de aposentadoria. Ele vai pagar o sindicato se ele tiver um atendimento do sindicato, tiver outros atendimentos, não só da aposentadoria. Para a aposentadoria, a contribuição para o sindicato não é importante. Jocicleia em Granja, tenho 59 anos de idade, 15 anos de contribuição, tenho problemas da doença do carpo, já operei as duas mãos, posso ter algum benefício? Doença do carpo, para muita gente, você já falou sobre esse assunto, mas explica o que é, professor. Ela pode estar incapacitada para o trabalho provisoriamente e ela tem que ter um atestado médico e dar entrada no auxílio-doença. Se essa doença incapacita ela de trabalhar o resto da vida, aí ela vai se aposentar por invalidez. Professor Paulo Bacela, chega uma pergunta bem parecida com o questionamento feito pelo ouvinte Ivanildo Martins, lá da cidade de Santa Quitéria. Agora, a pergunta é do Estênio em Fortaleza. Tenho 60 anos de idade, moro na zona rural de Pentecoste, na minha propriedade rural. Já tenho 25 anos de contribuição com carteira assinada, mas desde 2010 não contribui, não contribuo porque vim morar na minha propriedade. Posso requerer a aposentadoria híbrida com quantos anos? É legal isso, né? É, professor Paulo Bacela. A pessoa já conhecer essa questão da aposentadoria híbrida, que é uma novidade, não é uma coisa muito comum a aposentadoria híbrida. Não é todo mundo que sabe que pode usar tempo rural com tempo urbano. Então, ela vai usar o tempo da pizza, ou seja, da brincadeira aqui que a gente faz. Quando você pede uma pizza com dois sabores, você vai pagar a pizza dividida no meio, né? Vai pagar a pizza do valor maior. Então, o valor maior será de idade urbana, 62 anos de idade pra ela, em vez de 55 de idade. Não, no caso, o homem. Estênio, 65 anos de idade. 65, homem, né? 65, em vez de 60, no rural, ele vai se aposentar com a idade urbana, que é 65, utilizando os dois períodos. Quando ele diz que há 13 anos, desde 2010, não contribui de forma, como trabalhador urbano, aí ele diz, moro na minha propriedade rural. Vamos supor, professor Paulo Bacelar, que de 2010 até 2024, o Estênio faz aquele dever de casa do trabalhador rural, juntando as provas que os garantem a aposentadoria. Neste caso, o Estênio se aposenta em 2025, com 15 anos de atividade rural e 60 anos de idade ele já tem, ou seja, com 61 anos de idade. Exatamente. Então, ele vai se aposentar com 65, não é isso? Não, professor Paulo Bacelar. Por quê? Não, há dúvida, você não tem que criar comigo, não. Você é que tem que dar orientação. Não, é porque, olha, professor Paulo Bacelar, o Estênio tem 60 anos de idade hoje. 13, 14 anos de atividade rural. 13 anos. Rural. 14, porque ele começou em 2010. Ou seja, vamos supor que em 2025, ele completa o ciclo de 15 anos de atividade rural comprovada e 61 anos de idade. Pronto, aí se ele já tiver só exclusivamente o tempo rural, aí ele se aposenta com a idade rural, 60 anos. Já tem 61, melhor ainda. Agora vamos ajudar ainda mais o Estênio. Faz diferença entre a aposentadoria rural e a aposentadoria urbana? Faz, porque a aposentadoria, às vezes não, porque depende do quanto você contribuiu. A aposentadoria rural é um valor fixo, um salário mínimo. Já a aposentadoria urbana, e aí eu entro com a aposentadoria híbrida também, é média de contribuições. Então vamos dizer, se ele trabalhou 8 anos no máximo, recebendo 5 mil reais, 7 mil reais por mês, nesses 5 anos, nesses 8 anos, e trabalhou mais 7 como agricultor, vai entrar a média dos 8 anos, entendeu? Então pode ser que aumente a aposentadoria dele. Mas se ele contribuiu no mínimo, não vai ter diferença nenhuma. Lembrando que a aposentadoria urbana é uma média de contribuições multiplicada por um percentual. E a aposentadoria rural é um valor fixo de um salário mínimo. Pergunta da Maria no interior do Ceará. Eu recebi uma pensão alimentícia por ordem judicial. Meu ex-marido faleceu e ele não tem filhos menores de idade. Tenho direito à pensão? Hoje estou com 50 anos de idade. Total. Se ela tem a pensão alimentícia na data do óbito dele, ela tem dependência econômica. E para o INSS, olha só, olha a diferença do administrativo com o judicial, que a gente sempre fala aqui, no administrativo, a pensão alimentícia é prova plena da dependência econômica. Se o INSS, por um acaso, indefere esse benefício de uma forma errada e o advogado que ela contratar encaminha judicialmente esse benefício erradamente, na justiça ela não vai analisar só a pensão alimentícia, vai analisar se ela é aposentada, se ela tem outras rendas, se ela realmente dependia daquela pensão alimentícia. Está vendo como é a diferença do judicial? Às vezes o judicial é mais prejudicial do que no próprio INSS. Agora, casca de banana, professor Paulo Bacelar, a pensão alimentícia não quer dizer necessariamente quem a paga tem vínculo com o INSS, é isso? Não, a pensão alimentícia não tem nada a ver com o INSS. Se ele era assegurado e pagava a pensão alimentícia para a ex-esposa, aí ela vai se tornar dependente dele por ele, porque ele era assegurado. Agora, se ele não tinha o vínculo com o INSS, ou seja, uma renda sobre a qual contribuía para o INSS, ele não tem... Se ele não era mais assegurado da Previdência na data do óbito, por isso que é a importância da pessoa não parar de contribuir, ou não parar de contribuir por mais de um ano. Se ela perdeu a qualidade de segurado e veio a óbito, a família não é dependente mais dele. Jana, em que xadar? A partir de quando você precisa contribuir com o INSS para ficar na condição de segurada? Uma contribuição apenas você já é assegurado da Previdência. Com que valor, professor Paulo Bacelar? Qualquer valor, valor mínimo, né? Valor de um salário mínimo, ou seja, 5% do salário mínimo com dona de casa, 11% do salário mínimo com o plano simplificado de Previdência, tanto facultativo como contribuente individual, e 20% entre o mínimo e o teto, tanto como facultativo como contribuente individual. Contribuir uma vez, um contribuição só, você já é assegurado da Previdência. Línea direta, 085-99273-4353. Silvério em Calcaia, minha empresa não está contribuindo direitinho todos os meses. Isso vai prejudicar a minha aposentadoria? Olha, é empregado? É empregado. Ele disse que a empresa não está recolhendo a contrapartida patronal. É, a patronal não tem problema. Nem patronal, e pelo jeito, nem a dos trabalhadores. Porque ele é obrigado a recolher do segurado e pagar a Previdência. Se ela não estiver pagando, viu, Zeno, realmente prejudica, porque se o salário dele for maior do que o salário mínimo e não constar salário naquele vínculo, o INSS vai conceder a aposentadoria dele pelo vínculo, não pelo salário, mas pelo vínculo. Só que naquele mês, o INSS vai considerar salário mínimo. Se o salário dele é salário mínimo mesmo, não tem diferença nenhuma. Mas se o salário dele é maior do que o salário mínimo e não o pagar, e a empresa não estiver pagando, naquele mês vai ter um buraco lá, não vai ter salário. O INSS vai considerar salário mínimo na hora de fazer a média de contribuições. Professor Paulo Bacelar, faço mais uma vez um apelo aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, para se identificarem ao encaminharem perguntas para o Jornal Alerta Geral. Tem uma pergunta aqui que a ouvinte não se identificou, mora em Fortaleza e quer saber, professor Paulo Bacelar, como me cadastrar para receber o salário maternidade. O que devo fazer? Ela deve fazer uma contribuição, pelo menos uma contribuição antes do parto, para requerer judicialmente o salário maternidade. Lembrando que administrativamente o INSS exige dez contribuições antes do parto para a pessoa ter direito ao salário maternidade. Raimundo Nonato, no PECEM, no município de São Gonçalo do Amarante. Minha esposa é MEI, microempreendedora individual e já tem mais de quinze anos de contribuição. Ela deve continuar pagando, professor Paulo Bacelar? Olha, o que eu disse é pouco, agora é pouco, Zeno. As pessoas, às vezes, fazem o MEI só para pagar um valor menor para o INSS, que é cinco por cento. O MEI é um empresário, então ela tem obrigações como MEI, não é só a Previdência, vai pagar um ICMS, vai pagar outros impostos. Então, o MEI, ele tem que contribuir todo mês. Se você se aposentou, tem que continuar contribuindo, a não ser que você debaixa naquele MEI, encerre a sua empresa. Mais uma dúvida, Maria Chaves, em Kixeramubim. Eu gostaria de saber quais doenças se enquadram na lista para receber algum benefício do INSS. Meu filho tem autismo e eu queria saber se o meu filho tem direito a algum benefício. Olha, o autismo é considerado deficiência, já por lei, e é uma deficiência que tem o impedimento de longo prazo, então a pessoa tem direito a receber o BPC daquele filho autista. E o BPC, ele também não é só a questão da deficiência, é a questão da renda familiar. São dois requisitos. Renda familiar abaixo de um quarto do salário mínimo e a questão da deficiência, que traz o impedimento de longo prazo. Professor Paulo Bacelá, Flansmar Souza, em Fortaleza. Eu tenho 27 anos e 3 meses de contribuição e gostaria de saber sobre esse pedágio de 100%. Para mim, nas minhas contas, faltam 4 anos. Depois que eu pagar o pedágio, posso dar entrada na minha aposentadoria? Tenho 55 anos de idade. E 27 de contribuição. E 27 anos de contribuição. Então tá longe ainda, né, professor? 27 não vai pegar pedágio, porque o pedágio é o que falta para atingir 35 anos em 2019. Nesse caso, ele tem muito tempo que falta para 35 anos em 2019. Então, o pedágio seria monstruoso aí, né? Não tem pedágio neste caso para o Flansmar Souza. É, tem, mas vamos fazer o cálculo. Ele vai chegar a 65 anos do pedágio. Ele chega aos 65 anos de idade. O pedágio é grande demais. Quanto tempo em 2019 ele tinha? Ele tinha 22 anos de contribuição, professor. 22 para 35. 13. 13 anos de pedágio. Hoje faltam 8 anos para completar os 35 anos. Ele tem que ter 35 mais 13. Então, vai ser muito lá na frente, né? Ou seja, hoje ele tem 55 anos de idade, vai ter que esperar os 65 anos de idade. 65, vai chegar aos 65 anos antes de ter direito a aposentar o pedágio. Então, não vale a pena esperar o pedágio. Pedro Alberto, em Trairi. Tenho 64 anos de idade e coloquei um marca passo. Tenho 14 anos e 5 meses de contribuição. Já posso dar entrada na minha aposentadoria? Olha, vai depender da atividade dessa pessoa, né? Ele estava usando uma marca passo, mas ele continua trabalhando, ele tem condições de trabalhar? Ou ele está impedido provisoriamente de trabalhar por enquanto, até um período que o médico determine? Então, vai depender do atestado médico e da atividade dele. Professor Paulo Bacelar, o Wallace em Fortaleza está esperando cálculos. Tem 58 anos de idade e 35 anos de contribuição. Posso dar entrada na minha aposentadoria? Bateu na trave? Se em 35 anos, ele lá em... Aí vamos para o pedágio de 100%. Não. Certo. Porque ele tinha... 93, professor Paulo Bacelar. 93. O que é que é 93? O pedágio aqui é a soma. 58 anos de idade. Aí não é pedágio. Pontos não é pedágio. Ele tem 93 pontos, não tem 101. Certo. Afasta a questão de pontos. Idade mínima. 58 anos. Tem que ter 63,5 e 35 de contribuição. Excluído. Não tem também. Idade mínima, afasta. São quatro regras de transição. Regra do pedágio de 50%. Se faltava menos de dois anos em 2019 para atingir 35. Não. Não. Então regra de 50% de pedágio, afasta. Regra de 100%, que faltava mais de dois anos. Que é o caso dele. É o caso. 35. Ele tinha mais ou menos 30 anos de contribuição. Então o pedágio é de 5. Faltava 5 para 35, o pedágio é de 5. Ele se aposenta com 35 mais 5. 40 anos de contribuição. 53 anos de idade. Que ele tem 58 anos. 63 anos de idade. 63. E olha só, ele tem que ter 35 mais o pedágio, quer dizer 40, e 60 de idade. Ele estará 63, então terá direito a regra de transição. Eles estavam esperando os cálculos, né? Já foram feitos aí. Ele vai se aposentar pela regra melhor. A melhor regra de transição, que é de 100% do pedágio de contribuição. Então, Wallace, está aí a resposta direta do professor Paulo Bacelar, segura para os caminhos da aposentadoria. Maria Henrique, meu pai, autotor do BPC da minha irmã, porque ela é interditada. Este ano ele pode se aposentar pela agricultura, ele já vai fazer 60 anos de idade. Isso vai prejudicar o benefício da minha irmã? Olha, pode prejudicar. Se ela for solteira e tiver no mesmo grupo familiar dele, né? No Cade Único. A aposentadoria dele, infelizmente, Luziano, a legislação, ela excluiu a aposentadoria no valor de um salário mínimo para as pessoas acima de 65 de idade. Mas esqueceram do trabalhador rural que se aposenta antes dos 65, né? Então, a aposentadoria dele pode interferir na renda familiar do BPC que já está em manutenção. Maria Lima, em redenção. Tive minha filha há alguns dias e não tenho provas de agricultura no meu nome. Gostaria de saber se posso fazer o pedido do auxílio maternidade usando as provas de agricultura do pai do bebê. Do neném. Salário maternidade? Da bebê. É salário maternidade? Exatamente, exatamente. Pode sim, ela pode utilizar. Agora, se for casada com ele, só sendo pai? Não, porque ela não sendo casada, não vivendo com ele, a não ser que ela viva com ele mesmo sem ser casada. Ela faz parte do grupo familiar, o INSS vai olhar até o Cade Único dela, faz parte do mesmo grupo familiar. E ela pode utilizar os documentos do companheiro sem problema nenhum para ter direito ao salário maternidade. Pergunta bem parecida. Mariana, em Apuiares. Meu esposo tem um laudo comprovando a deficiência auditiva. Ele pode usar as minhas provas de agricultura? Nós somos casados. A idade do meu esposo é de 35 anos de idade. Ou seja, a Mariana manda aqui a pergunta e diz oficialmente que são casados. Pode, pode utilizar. O mesmo grupo familiar pode utilizar o documento de um e de outro. Lindbergh, em Guaramiranga. Meu pai tem 60 anos de idade, nunca contribuiu. Ele trabalhou na agricultura até os 25 anos. Depois ele passou a trabalhar como carpinteiro. Até hoje por conta própria. Como se aposentar nesse caso? Aqui é complicado, hein, professor? Aí ele é contribuinte individual, ele teria que estar contribuindo para ter direito à aposentadoria dele. Em resumo, o pai do Lindbergh não tem direito à aposentadoria, a não ser que comece a contribuir aqui e lá na frente com 15 anos aos 76 anos de idade para essa aposentadoria. Ou então tenha direito ao BPC com 65. Minha, a pergunta da Luzia em Pentecoste. Minha irmã está com dois meses de grávida, três meses, porque essa pergunta chegou aqui no mês de outubro e tem todas as provas de agricultura. Ela pode dar início ao salário maternidade? Depois do parto, sim. Ela precisa comprovar apenas dez meses de agricultura antes do parto. Cristiane em Fortaleza, tenho 53 anos de idade, sete anos e meio de contribuição. Estou há quatro meses pagando com o código 1929. Quando posso pedir a aposentadoria? 53 anos de idade, né, professor? 62 de idade, ela se aposenta quando tiver 15 anos de contribuição. Denise em Acopiara, meu tio tem câncer e a mulher recebe o Bolsa Família, agora ele deu entrada no auxílio doença. Será que vai cortar o Bolsa Família da mulher dele? É possível, porque o auxílio doença, ele entra como renda familiar do grupo, né? Mas como é provisório, é possível que o sistema não acesse essas informações e deixe o benefício em manutenção. Marcelo em Saboeiro, tenho 42 anos de idade e recebo o BPC Loas por deficiência. Nesse caso, eu posso contribuir para o INSS? Qual seria o código? Pode, pode contribuir no código 1473, que é 11% do salário mínimo. Volto à Santa Quitéria. Pergunta do Manuel. Tenho sete anos de contribuição e moro na zona rural há dois anos. Vivo numa união estável por dez anos e já estou com 64 anos de idade. Completo 65 anos de idade em fevereiro de 2025. Quais são os caminhos para se aposentar, professor Paulo Bacelar? Já tem 15 anos, né? Não, ele tem sete anos de contribuição e mora na zona rural há dois anos. É, ele tem que continuar contribuindo e só vai se aposentar com 15 anos de contribuição. Contribuição, mas na zona rural, professor Paulo Bacelar? Mas ele pode estar na zona rural e não ser agricultor. Então, se ele for agricultor, aí ele vai ter que ter prova de agricultura durante 15 anos também, né? Do mesmo jeito. Então, é melhor para ele continuar, contribuir como facultativo até ou como contribuinte individual e ter 15 anos de contribuição e começar a contribuir agora para se aposentar lá na frente, daqui a oito anos, mais ou menos. A parecida em Aquiras, trabalhei de carteira assinada por um ano e três meses, tenho 50 anos de idade e estou pagando MEI. Isso me dá direito à aposentadoria? E quanto tempo falta para eu me aposentar? 50 anos de idade, faltam 12 anos. Tenho um ano e três meses de contribuição, faltam 14 anos. Ela continua contribuindo, vai se aposentar com 63, né? Mais ou menos isso. Agora, é aqueles casos, Lisano, não pode mais deixar de contribuir. Tem que contribuir mês a mês até completar os 15 anos, senão não se aposenta tão cedo. Diz Fabiana, Fabiana em Crato, sou MEI, ano passado dei entrada no auxílio temporário e recebi só que dei baixa no mesmo ano, pois estava com muitas dívidas, agora abri e estou precisando me afastar do trabalho por doença. Tenho direito, professor Paulo Bacelar? Olha só, professor Paulo Bacelar. Ela parou de contribuir como MEI. Como MEI. É aquele caso. O MEI tem que contribuir todo mês. Se parou de contribuir por mais de um ano, perde a condição de segurada. E essa dívida, olha só, Lisano, como eu sempre falo aqui, eu queria que todos ouvissem isso. O MEI, ele fica com a dívida, ele vai contribuir com a dívida, porque a receita pode cobrar, e isso não vai valer para a aposentadoria dele, depois que ele perde a condição de segurada da Previdência, porque ele vai estar contribuindo em atraso. Então, não pode parar de contribuir o MEI. Tem que começar a contribuir e não parar mais. Mais uma dúvida. Antes da pergunta da Helena Chagas, quero dizer para você, ouvinte internauta, que a linha direta está aberta 085-99273-4353. A Helena Chagas, em Fortaleza, diz o seguinte, Meu filho tem TDAH e foi diagnosticado há alguns meses. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se o meu filho tem direito de receber algum benefício do INSS? É como eu sempre falo também, o TDAH, ele pode estar impedindo a pessoa de trabalhar. O que vai definir isso é o atestado médico. Então, se tiver um atestado médico dizendo que ele está impedido de trabalhar, ele pode entrar com o auxílio de doença. Gabriel Enfortim, meu pai é agricultor e em 2024 completa 65 anos de idade. Já posso dar entrada na aposentadoria dele? Como fazemos? Qual o primeiro passo? O primeiro passo é juntar as provas agora. Ver quais são as provas que ele tem, que é agricultor, durante 15 anos e esperar. Se não esperar, se já tiver os 15 anos, não precisa esperar os 65, porque ele se aposenta com 60 anos. Basta ele comprovar os 15 anos antes dos 60 anos de idade. Josué Lima, em Horizonte, sou filho único e meu pai faleceu há pouco mais de dois meses. Tenho o direito de receber a pensão por morte? Quais critérios para receber o benefício? Ele precisa ser filho solteiro e ter menos de 21 anos de idade e o pai tem que ser segurado da Previdência na data do óbito. Final da nossa conversa aqui com o professor e advogado Paulo Bacelar, você ouvinte e internauta que não nos trouxe pergunta neste momento, ainda há tempo. Chegam outras perguntas aqui, professor Paulo Bacelar. Tem dúvida do Nonato em Senador Pompeu? Eu recebo o auxílio do PPC e isso pode se transformar em aposentadoria? Pode, se ele estiver contribuindo como facultativo e fechar 15 anos de contribuição em 65 anos de idade. Fátima Baixos, em Fortaleza, eu recebo uma pensão por morte e queria saber se eu me casar, vou perder esse benefício? Se for pensão por morte, paga pelo INSS, não. Pode casar que não vai ter problema. Manuel, em Novo Oriente, quero saber se depois de dois anos o auxílio de doença é convertido para aposentadoria. É verdade, professor Paulo Bacelar? Não, não existe isso. A aposentadoria só vai ser concedida se tiver um atestado médico dizendo que ela está incapacitada permanentemente para o trabalho. Antônio Carlos, em Russas, tem uns 54 anos de idade, 23 anos de contribuição e insalubridade. Com quantos anos posso dar entrada na minha aposentadoria? 54 anos de idade, 23 anos de contribuição. Só com 60 de idade e 25 de contribuição. Bernadette, em Fortaleza, minha filha nunca trabalhou de carteira assinada e está grávida. Ela pode pedir o salário maternidade? Olha só, professor Paulo Bacelar. Pode, pelo STF, sendo segurada na Previdência Social, independentemente de quantas contribuições ela tiver antes do parto. Mas ela precisa contribuir antes do parto para ter direito ao benefício. José Filho, em Pentecoste, meu pai está com 68 anos de idade e 12 anos de contribuição. Ele já pode dar entrada no pedido de aposentadoria? Ainda não, precisa ter 65 de idade e 15 de contribuição. Olha, professor Paulo Bacelar, como é importante as pessoas começarem a contribuir na hora certa para o INSS. Neste caso, o pai do José Filho tem 68 anos de idade, ou seja, já passou da idade e é exigida pela Previdência Social, porque tem 68, o mínimo para se aposentar é 65 candidatos no caso dos homens. Quanto mais cedo você começa a contribuir, mais condições você terá para fazer esse dever de casa com o INSS. E sem parar de contribuir para não deixar de ser segurado. Isto vale também para a mulher, professor Paulo Bacelar. Tanto para a mulher quanto para o homem. Por isso que tem gente que liga com 45 anos de idade e nunca contribuiu, aí ela ainda tem chance ainda de se aposentar na data certa, né? E para finalizar o nosso bate-papo com o professor Paulo Bacelar, uma pergunta sem identificação, professor Paulo Bacelar. O ouvinte fez o seguinte, gostaria de saber quando vou me aposentar? Tenho 27 anos de contribuição e 57 anos de idade. Se for mulher, professor Paulo Bacelar. Ela tem 27 de contribuição. Eu entendi, 27 anos de contribuição. Já passou dos 15 anos, então ela vai se aposentar com 62 de idade. E se for homem? 65. Final da nossa conversa aqui com o professor e advogado Paulo Bacelar. Muito obrigado, professor Paulo Bacelar. Muitas pedaladas por aí. Pedalada não, Luzero. Acelerada, porque eu ando de moto, não de bicicleta. Quem pedala sou eu. Então, professor Paulo Bacelar, você vai me convidar para andar de moto e eu vou convidá-lo para fazer embaixadas e também apoio de frente na beira-marca. Beijo, me livre. Grande abraço a você, ouvinte e internauta. Até o nosso próximo encontro.